Eu imagino a dor de uma mãe que quer alimentar os seus filhos e não tem comida em casa. Eu imagino o desespero de um pai que está sem trabalho, sem emprego e que precisa cuidar com dignidade da sua casa, dos seus filhos, do vovô ou da vovó que mora junto em casa. Há muita dor e desespero nesses dias no nosso país. Mas há um remédio que nós podemos usar e nós podemos minorar a dor das pessoas. Ele se chama solidariedade. Solidariedade coloca um sorriso no rosto daquele que está desesperado, desesperançado. Solidariedade são gestos de amor, gestos de misericórdia em relação ao outro. Nós podemos ser solidários nesses dias. Mas solidariedade é uma decisão. Eu e você decidimos ser solidários. Eu e você decidimos deixar de olhar um pouco para a gente e passar a olhar para o outro, para o próximo, para a necessidade do próximo. Nestes dias você pode fazer esta decisão na sua vida. Eu quero ser solidário com alguém que está necessitado de amor, de esperança, de ajuda. Seja solidário. Nos próximos dias, Asas de Socorro vai começar a levar para as comunidades ribeirinhas, na Amazônia, as cestas básicas que nós arrecadamos. São mais de 1.400 famílias que serão abençoadas. Mais de 1.400 cestas serão distribuídas. Máscaras são mais de 10 mil máscaras que serão distribuídas na Amazônia. E também vamos colocar lá uma bíblia para cada família. Solidariedade. Você pode participar disso. Eu queria agradecer a você que já fez a sua doação. E queria desafiar você que ainda não fez. Há muito por fazer. Ainda há muitas famílias que precisam ser abençoadas nos próximos dias, nas próximas semanas. Você pode participar. Eu queria agradecer também a MTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que escolheu várias organizações. Organizações filiadas. E através delas, milhares de famílias serão abençoadas com alimento especialmente nesses próximos dias. Muito obrigado a MTB. Agradecer também a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a nossa companheira, levando esperança através da palavra de Deus. Agradecer a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que é nossa parceira na Amazônia. Há muito por fazer. Mas se você doar, as asas de socorro vão levar. Se você doar, se você fizer a sua doação generosamente, nós vamos transportar a solidariedade que você doar, através das nossas asas.